Treino anti-flacidez para tonificar os músculos e queimar muitas calorias. Vamos lá? Tudo que você vai precisar é de um cabo de vassoura e dois panos de chão, mas não vamos utilizar agora, ok? Deixa aqui de lado. Primeiro exercício, vamos tocar nos joelhos. Vamos aquecer o corpo. Olho no tempo, prepare-se e foi! Vamos lá! Mantenha sempre a respiração, puxando o ar pelo nariz. Expulsa pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Expulsa pela boca. Muito bem! Dessa forma, conseguimos manter a nossa pressão arterial em equilíbrio. Vamos lá! Faça na sua velocidade. Se você tiver um ritmo acelerado, vai acelerando até achar a sua velocidade ideal, ok? Muito bem! Lubrificando o quadril e ativando a musculatura da coxa. Ótimo! Próximo exercício, vamos pegar o cabo de vassoura. Estica o braço na frente do peito. Puxa o bastão e chuta para trás em ambas as pernas. Vamos lá! Muito bem! Lubrificando os ombros, ativando a musculatura das costas e do peito e também da parte de trás da coxa. Expira e solta. Também estamos lubrificando o joelho, ok? Puxa e chuta. Puxa e chuta. Vamos lá! Expira. Ótimo! Muito bem! Próximo exercício, com sua perna esquerda, dá um passo para trás. Estica os braços à frente. Puxa as mãos. Levanta o joelho. Ok? Vamos lá! Tenta apoiar o pé na ponta dos dedos, ok? Expira. E solta. Suave, sem pressa. Inspira. E solta. Muito bem! Vamos apenas inverter a posição, perna contrária, perna direita no caso. Estica os braços, puxa e levanta o joelho. Vamos lá! Ótimo! Expira. E solta. Expira. E solta. Se tiver difícil manter o equilíbrio, apoia a mão na parede, ok? Respira. Ótimo! Próximo exercício, afaste os pés na largura dos ombros. Vamos sentar. Senta. Levanta. E eleva os dois joelhos. Vamos lá! Senta. Levanta. Joelho. Joelho. Pode utilizar o sofá ou a cadeira para sentar, tá bom? Expira. E solta, ok? Você também pode sentar pela metade, ó. Senta pela metade, levanta os dois joelhos. Senta pela metade e levanta os dois joelhos, ok? Tranquilidade. Você que tem artrose no joelho e está começando, então senta pela metade, ó. Vai ser mais confortável para você, tá bom? Muito bem! Descansou. Respira fundo. Próximo exercício também é parecido. Afaste os pés. E agora vamos sentar pela metade, ó. Senta pela metade e para no meio do caminho. Vamos lá? Muito bem! Sentou. Para no meio do caminho. Manter a posição. Resistência nas pernas. Ótimo! Trabalhando bastante a musculatura das coxas e do bumbum. Respira. E solta. Muito bem! No próximo exercício, vamos utilizar os panos de chão, tá bom? Vamos sentar e utilizar os panos de chão para ativar a musculatura da parte interna da coxa. Muito bem! Vamos lá! Prepara. Sentou. Mantém a postura. Abre e fecha, ok? Vamos lá! Abre e fecha na sua velocidade. Quanto mais rápido você fizer, mais difícil será o exercício, tá bom? Toda a parte interna da coxa trabalhando e também a parte lateral do bumbum. Bom? Mantém a postura. Inspira. E solta. Passa na sua velocidade. Sempre respirando. Ótimo! Primeira rodada finalizada. 30 segundos de descanso. Aproveita para manter a hidratação. Toma um gole de água, dois goles de água. E bora lá para a segunda rodada, ok? Inspira. Levanta devagar. E vamos lá! Inspira fundo. Vamos juntos? Preparem-se. Levantando os dois joelhos. Foi! Vamos lá! Inspira. E solta. Na sua velocidade. Respira. E solta. Respira. Respira. Lembrando que se você tiver um ritmo acelerado, tudo bem. Vai acelerando até você achar a sua velocidade, tá bom? Achou a velocidade? Fica nela. Descansa. Pega o bastão. Braços à frente. Puxa e chuta. Mesmo procedimento. Vamos lá. E... Foi! Respira bem. Respira. Descansa. Passa para trás com a perna esquerda. Braços esticados, puxa, levanta o joelho. Bora lá? Foi! Na sua velocidade também. Se você tiver um ritmo acelerado, vai acelerando, tá bom? Mas com cuidado. Tá difícil? Devagar, sem pressa. Quanto maior for o passo para trás, mais vai ativar a musculatura da coxa, tá bom? Mas se tiver difícil, dê um passo mais curto, certo? Muito bem. Respira. Perna contrária. O mesmo procedimento. Ou dá um passo longo, ou um passo curto. E foi! Respira bem. Respira. E solta. Suave. Tranquilidade. Não precisa ter pressa. Fazendo sempre no seu ritmo, tá bom? Respira. Sempre que você chegar no seu limite, descansa, tá bom? Vamos lá. Respira. Muito bem. Próximo exercício. Afasta os pés na largura dos ombros. Senta. Ou senta pela metade. E eleva os dois joelhos. Pés afastados. Vamos lá. Respira. Respira. E solta. Respira. E solta. Respira. E solta. Respira. 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 Muito bem, descansa, próximo exercício, afasta os pés na largura dos ombros, senta pela metade, segura, vamos lá, muito bem, expira e solta, expira e solta. Próximo exercício, os tapetinhos, ótimo, bora lá, prepara, sente-se, mantém a postura e foi, trabalhando a parte interna da coxa, bora lá, expira bem, vou colocar aqui a mão na frente, mas é para o vento não estar batendo no microfone, ventilador ligado, bora lá, expira e solta, postura, postura, abro e fecha e descansa, muito bem, segunda rodada finalizada, bora lá para a terceira, aproveita para descansar e manter a hidratação, ótimo, expira bem. Primeiro exercício, vamos levantar o joelho duas vezes em cada perna, ok? Vamos lá, preparem-se, olha o tempo e foi! Uma, duas, três, quatro, um, dois, três, quatro, vamos lá! Sempre respirando, puxa o ar pelo nariz, expulsa pela boca, ótimo! Muito bem! Respira! Ótimo! Próximo exercício, pega o bastão, vamos chutar para trás duas vezes em cada perna, tá bom? Uma, duas, perna contrária, três, quatro, vamos lá! Um, dois, três, quatro, um, dois, três e quatro, um, dois, três, quatro, respira, respira bem! Descansa! Próximo exercício, novamente é o passo para trás, mas quando dá o passo para trás, com a perna esquerda, dá um soco e retorna com o joelho, ó, soco o joelho! Muito bem! No início é um pouquinho difícil, tá bom? Mas você vai, a sua coordenação vai entendendo o movimento, certo? Quanto mais pratica, mais a sua coordenação motora vai sendo melhorada, ok? Respira bem! Respira! Descansa, suave! Prepara! Pena contrária! Soco, joelho! Soco, joelho! Soco, joelho! Muito bem! Suave, ó! Soco, joelho! Soco, joelho! Se tiver difícil, coloca a mão na parede, tá bom? Para ajudar no equilíbrio! Ótimo! Respira! Faça os pés na largura dos ombros, vamos lá, ó, sentou, levanta, elevando os dois joelhos, vamos lá, senta, levanta, joelho, joelho! Puxa o ar pelo nariz, expulsa pela boca! Puxa o ar pelo nariz quando sentar, expulsa pela boca ao levantar! Puxa o ar pelo nariz ao sentar, expulsa ao levantar! Puxa o ar pelo nariz, expulsa ao levantar! Puxa o ar pelo nariz, expulsa ao levantar! Puxa o ar pelo nariz, expulsa ao levantar! Muito bem! Afasta os pés novamente na largura dos ombros, senta pela metade! Respira e solta. Respira e solta. Respira e solta. Muito bem. Levanta, prepara agora os tapetinhos. Vamos lá. Sentou, mantém a postura e vamos lá. Respira bem. Postura, estufa o peito à frente para manter a coluna alinhada. Respira e solta. Descansa. Muito bem. Finalizamos. Vamos agora entrar na rodada final, tá bom? Se você chegou até aqui, não esquece de comentar. Somos vitoriosos. Parabéns pela sua participação especial. Você é demais. Levantou. E é isso aí. Vamos lá para a última rodada. Respira fundo, bora lá. Levanta o joelho duas vezes em cada perna. E foi. Muito bem. Respira e solta. Respira e solta. Descansa. Pegou o bastão, esticou o braço, puxa, estuda para trás duas vezes em cada perna. Bora lá. Bora lá. Isso. Respira bem. Respira e solta. Descansa. 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 Sempre mantendo a respiração. Bora lá. Perna esquerda para trás. Soco, joelho. Soco, joelho. Bora lá. Muito bem. Respira fundo. Respira fundo. E solta. Tranquilidade sempre. Bora lá. Finalizar. Vamos vencer mais uma aula. Somos vitoriosos. Sempre saiba disso. Respira. Respira. Muito bem. Respira. Vamos lá, lado contrário, soco, joelho, preparem-se, e soco, joelho, soco, joelho, soco, joelho. Levanta o joelho, já retorna dando um passo para trás. Levanta o joelho, já retorna dando um passo para trás. Dobre um pouquinho a perna que está parada, deixa ela um pouquinho dobrada, para ajudar na estabilidade do joelho e ativar mais ainda a musculatura da coxa. Ótimo! Isso! Show demais, hein? Ótimo, bora lá, afasta os pés na largura dos ombros, senta, levanta, um, vamos lá, senta, levanta, joelho, joelho, senta, levanta, joelho, joelho, ok? Respira e solta. Respira e solta. Respira e solta. Muito bem! Respira. Afasta os pés novamente, largura dos ombros, senta pela metade, bora lá, ó, senta pela metade e vamos lá. Respira bem, lembre-se sempre que chegar no seu limite, descansa, tá bom? Respira fundo. Finalizando, bora lá, mais um pouquinho. Respira. 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 Levanta devagar, prepara os dois tapetinhos. Sente-se, mantém a postura e vamos lá. Respira. Passa na sua velocidade. Respira. 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 É isso aí. Parabéns pela sua participação sempre especial. Não esquece de comentar. Somos vitoriosos. Vamos agora relaxar o corpo. Vamos lá. Vamos relaxar o corpo. Primeiro exercício. Braço na direção do peito, puxa o cotovelo e olha para o lado. Bora lá, relaxando o ombro e o pescoço. Preparem-se. Foi. Vamos lá. Respira e solta. Braço contrário. Mesmo procedimento. Vamos lá. Respira e solta. Preparem-se. Foi. Muito bem. Vamos agora pegar no pé e relaxar a coxa. Preparem-se. Se tiver difícil pegar no pé, coloca o pé na cadeira, tá bom? Vamos lá. Põe a mão na parede para ajudar no equilíbrio. Respira. Muito bem. Solta devagar. Perna contrária. Vamos lá. Respira. Preparou. E foi. 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 Ótimo. Solta devagar. E agora para finalizar, pés afastados na largura do quadril. Empurra o bumbum para trás o máximo que puder e pega no joelho, tá bom? Vamos lá. Se você puder descer mais, desce mais um pouquinho. Estamos alongando toda a parte de trás da perna. Respira. Ótimo. Volta devagar. E é isso aí. Parabéns pela sua participação. Somos vitoriosos. Sempre saiba disso. E também, meu povo, aproveita que ainda tem vaga para o desafio queima barriga. Se você quer diminuir a barriga, ativar a musculatura das pernas, ativar a musculatura das costas, ter mais saúde e qualidade de vida, aproveita que ainda tem vaga, tá bom? Desafio queima barriga. Vamos jogar duro, meu povo. Você vai saber o que fazer em cada dia da sua semana. Você vai ter aulas diárias por 60 dias, tá bom? Todo dia, uma aula, tá certo? E também você vai ter um ano de acesso. Então, meu povo, aproveita e vamos lá jogar duro, hein? Vamos que vamos. Grande abraço.